Amores, hoje é Hotel Family e a loja maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão adorar porque essa loja está um arraso, é a Virgínia Modas aqui no Hotel Family até mesmo porque a loja é fabricante e trabalha com os preços maravilhosos então já vão deixando aí um like né gente, já vão deixando um like, se inscrevam no canal compartilhem esse vídeo porque vai ajudar muitas pessoas também deixem seus comentários aí amores, você que não quer comentar deixe uma florzinha, deixe um coraçãozinho, deixe alguma coisa mais, deixe e vocês que me seguem só no Youtube, também me sigam no Instagram no Instagram eu posto muitos vídeos curtinhos em primeira mão pra vocês eu posto lojas novas, eventos, novidades, lançamentos, tudo quanto é novidades eu já posto aí no Instagram pra vocês em primeira mão depois vocês correm no Youtube e assistem o conteúdo completo agora vamos conferir todas as novidades aqui da loja Virgínia Modas vamos, Virgínia Modas fica aqui no Hotel Family olha que maravilha gente, a loja é linda e as peças são maravilhosas e a coleção já mostrando aqui pra vocês olha, lindos os vestidos eu já vou conferir tudo aqui pra vocês vestidos vermelhos aqui pra Natal que está lindo temos também já a coleção é pra Ano Novo que está maravilhosa cada vestido mais lindo do que o outro amores eu estou encantada com a coleção da loja Virgínia Modas por isso que eu já estou aqui pra conferir tudo pra vocês aqui o cartãozinho da loja Virgínia Modas tem Instagram, tem WhatsApp mas eu vou deixar todas as informações aí pra vocês eu vou começar por esse vermelho aqui que está um encanto aqui o decote todo em pedraria olha que lindo, gente maravilhoso ele tem bojo bem grosso bem sofisticado tecido em jacate está lindo maravilhoso, amores lindo mesmo eu vou passar o precinho pra vocês e olha esse ciganinha que está divino também bem encorpado tecido bem grosso também em jacar tamanho 1 que vai vestir o manequim até 1,42 e olha só esse aqui também com esse detalhe aqui transpassado com esse nó oculto transpassado aqui ele tem uma fenda tecido em malha crepe bem encorpada malha crepe está lindo precinho, amor já vou passar pra vocês de 45 a 50 qualquer um desses modelos aqui esse aqui já tem aquela manga girassol que está super em alta super tendência decote V com bojo também tem uma fenda aqui que está maravilhosa tecido em malha crepe amores estão lindos tanto os de jacar quanto os de malha crepe estão lindos e o precinho de 45 a 50 esses modelos aqui que estão maravilhosos esse aqui é aquele vestido ciganinha com super diferenciado olha que maravilhoso amores pra vocês que querem arrasar está muito lindo esse estilo ciganinha bem encorpado muito lindo tem esse detalhe aqui olha na costura tem fenda tecido em malha crepe lindo também o tamanho único que vai vestir até 1,42 e os precinhos como eu falei pra vocês estão de 45 a 50 e pra você comprar aqui o atacadinho é a partir de 4 peças podendo ser variadas agora vamos falar um pouquinho dos longos que estão divinos olha que maravilhoso amores lindos cada um mais lindo do que o outro esse branco forrado bem encorpado está lindo olha o detalhe aqui show tem bojo de alcinha gente está divino esse vestido aqui atrás ele tem lateque está lindo demais esse branco pra vocês arrasarem aí final de ano e pra vocês arrasarem também nas vendas e olha que maravilhoso esse branco aqui amores tem malha crepe lindo tem esse detalhe aqui olha na cintura que está show decote V bem está muito lindo tem comportado ele é em cima eu achei muito bonito esse aqui amor está 70 reais esse aqui está lindo o precinho aí de 70 reais está muito bacana amores porque eu estou vendo a qualidade o vestido é bem encorpado forrado está maravilhoso e esse aqui 65 que está divino temos mais opções também dentro desse valor aí de 65 esse aqui que está lindo com essa fenda em malha crepe só pra vocês verem vou pegar aqui o tecido malha crepe encorcado com bojo olha a outra opção aqui olha em malha crepe também com fenda está show esse rosê temos mais opções aqui no tom de lavanda que está muito bonito olha esse outro amores eu falo pra vocês cada um mais lindo do que o outro está muito bonito com esse nó oculto lindo estilo sereia bem grosso bem grosso mesmo os valores aí de 65 reais esses aqui mais opções temos aqui esse já tem uma fenda enorme uma fenda maravilhosa aqui tem tule aqui no decote com alcinha e olha esse outro aqui que maravilhoso também aqui ele tem xizinho tem detalhe também aqui atrás lindo de alcinha estilo sereia o valor de 65 reais esse aqui também de 65 reais que está maravilhoso não é o amarelo pra vocês que querem revender agora querem arrasar nas vendas amores é correr pra cá chegando aqui fale do canal pra ajudar no trabalho cada um mais do que o outro amor temos aqui opções de cores tecido muito bacana malha crepe esse aqui é tecido mesmo tá show demais todos os modelos aqui da virgínia modas que fica aqui no hotel pra você comprar aqui a partir de 4 peças você já leva no valor de atacado ela faz envio só por ano de discussão acima de 6 peças vestido em lurex também vamos ter aqui olha que divino amores lindo pra vocês que estão procurando vestidos aí pra festa de final de ano tendência agora do lurex né que está super em alta final de ano e modelos aí novos né modelos modernos olha só esse aqui que maravilhoso esse aqui tem uma manguinha de girassol tem um decote V todo o estilo sereia até embaixo está lindo preço de 70 reais amores tá muito lindo todos os modelos que eu mostrei aqui pra vocês da Virgínia Modas pra vocês que estão procurando vestidos curtos também vai ter aqui na Virgínia Modas gente olha que diferenciado esse tecido bem grosso bem encorpado lindo ele tem esse detalhe aqui precinho de 50 reais tá muito lindo muito lindo mesmo até a estampa está linda demais bem moderna falou de 50 reais esse outro modelo está muito legal tem zíper o zíper dourado tem bojo tem esse detalhe babadinho precinho de 45 reais temos mais opções aqui de 45 reais temos também conjuntinhos olha só gente que bacana toda a coleção da loja Virgínia Modas tamanho único que vai vestir até 1,42 aqui vocês vão encontrar vestidos lindos pra Natal pra Réveillon a loja é de lado a lado a mesma loja como vocês podem ver então a coleção está divina além de preço legal muito bom e eu tô vendo aqui a qualidade pra vocês por isso que eu tô garantindo que o preço tá muito legal porque as peças são de excelente qualidade amores pra vocês comprarem aqui a partir de 4 pecinhas podendo variar os modelos você já leva no valor de atacado ela também faz envio por ônibus de excursão faz envio por ônibus de excursão acima de 6 peças vestidos em paite lantejoula amores vocês vão encontrar aqui também vestidos de festa pra vocês que querem esses modelos mais curtos lindos espero que vocês tenham gostado de toda a coleção que eu mostrei aqui da loja Virgínia Modas deixando aí o curtir e se inscrevendo no canal amores ela faz envio por ônibus de excursão acima de 6 peças beijo beijo